E aí pra vocês, tudo bem? Beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre proteína. Por que eu quero falar? Porque eu estou com vontade. Mas vamos lá. Proteína está no nosso dia a dia, né? As proteínas formam, constroem as coisas. São como engenheiras, né? Então vamos lá. As proteínas são chamadas de polímeros de aminoácidos. Por quê? Porque vários aminoácidos juntos, são 20 aminoácidos, formam várias proteínas. Então vamos começar essa aula assim, dizendo o seguinte. Toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína tem ação enzimática. Toda proteína é uma enzima? Toda. A proteína está no nosso DNA, está na nossa composição do organismo, está na nossa célula. Está em todo o nosso corpo, cara. Sem a proteína, entendeu? Vamos lá. Vamos começar com os aminoácidos. Os aminoácidos existem dois. Os essenciais e os não essenciais. Os essenciais são o que o nosso corpo não produz. Não produz. Nosso... É... Ou seja, nós precisamos desses aminoácidos. Por quê? Se o nosso corpo não produz, nós precisamos adquiri-los. A gente adquire pelo quê? Pelo que nós comemos. Tudo que contém proteína, contém o aminoácido que nós precisamos. E os não essenciais, não significa que não precisamos, mas os não essenciais é o que o nosso corpo já produz. Nós já temos no nosso organismo esses aminoácidos. Então, vamos lá. Existe na proteína determinado substrato. Quando uma proteína entra no organismo, ela tem que alcançar esse substrato. Então, imagina isso daqui. Essa daqui é uma enzima. Está aqui, ó. É enzima. O que a proteína faz? Ela constrói, ela entra nessa enzima e forma ela totalmente. Então, vamos imaginar que a proteína aqui, esse é o substrato. A proteína entra e forma esse substrato a partir dessa enzima. E sim, assim se constrói a proteína, né? Agora, vou falar o seguinte. O que que desnatura, acaba estragando a proteína, vamos dizer estragando, né? Tudo vai depender da temperatura também. A proteína desnaturada perde função, perde estrutura como? A partir da temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais a proteína vai ter perda de função, vai ter perda de estrutura, vai ter perda de muita coisa. Aí, por isso que você se pergunta, quando você pega uma carne, você deixa ela ali, assim, do nada? Depois vai, asa e come? Não, por quê? Você bota na geladeira. Por quê? Quanto menor for a temperatura, mais conservada a proteína vai ficar. Aí, assim, você vai lá depois e cozinha, faz tudo. Então, essa é a base da proteína, entendeu? Então, vamos continuar. Vamos lá. Nossa, o que que é isso? O quadro é pequeno, gente. Posso fazer o quê? Isso aqui é a formação da proteína. São vários aminoácidos que formaram a proteína. E tem essa ligação aqui. O que que é essa ligação? Como eu disse, o nosso corpo foi feito de 70% água. O nosso corpo foi feito de água, cara. Nós somos água. Isso daqui é uma ligação que forma OH e H. São duas ligações. Não deu mais, tá, gente? Porque tem mais pra lá. Não deu. Essa é uma ligação de proteína. E como vê, tem uma ligação aqui muito importante. Que forma o H2O. OH e H. Duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio, H2O. Essa é a chamada LP. Como assim é LP? Ligação peptídica. Que vai ser a ligação que acontece que vai formar a proteína. Ou seja, são vários aminoácidos, como eu disse, 20, que vão formar a proteína. Existe, muito tempo atrás, que eu vou dar uma aula. Eu quero dar uma aula de evolução pra vocês. Dizendo como se formou todo. Todo o planeta, tudo. Porque assim, a evolução é um assunto bem polêmico, né? E... Disseram que os primeiros seres vivos foram uns coacervatos. E eu quero dar essa aula. Estou me consumindo pra dar essa aula. Mas pra isso eu quero um quadro muito maior. Porque eu preciso de um quadro muito maior pra dar essa aula. Então, muito obrigado. Compartilha esse vídeo no Facebook. Porque eu quero colocar esse vídeo no Facebook. E vou colocar ele no YouTube também. É isso aí. Valeu! Tchau! Tchau!